Os sete estágios da tentação, três a grande mentira. Roy e Kurt eram caçadores ávidos. Durante anos sonharam em participar de uma grande caçada no Alasca. E finalmente, estava acontecendo. Depois de contratar o serviço de um piloto disposto a sobrevoar áreas despovoadas, voaram para o desconhecido e acamparam. Tudo pronto, o piloto se foi, prometendo retornar em duas semanas. Quando ele voltou para buscá-los, descobriu que havia um problema. Os dois caçadores haviam caçado seus grandes alvos. Ambos mataram dois alces. E o avião do piloto não estava absolutamente equipado para carregar todo aquele peso? Com toda a diplomacia, explicou a situação. Cavalheiros, ele disse, temos um problema. E que problema seria? Perguntou Kurt. Sua caça está muito acima da capacidade do peso do meu avião. Se tentarmos levantar voo, jamais ultrapassaremos aquela montanha, lá no final do lago. Se você pensa que vamos voltar sem a nossa caça, disse Roy. Tem de inventar outra coisa. Não viemos até aqui para deixar os nossos troféus de pendurados em uma árvore. Eu acho que poderia fazer duas viagens, respondeu o piloto. Mas é claro que isso vai custar mais caro, vai ficar mais caro. Olhando para ele como se eu tivesse perdido o juízo, Kurt replicou. Não podemos de maneira alguma pagar uma viagem extra. Você tem de colocar toda essa coisa no avião e sair daqui conosco. Ou já sei o que vou fazer. Não posso fazer isso, o piloto respondeu. Que tipo de brincadeira é essa? Roy comentou. Caçamos nesse mesmo lugar no ano passado e nosso piloto nos levou de volta. Depois de consideráveis discussões, o piloto relutantemente concordou em levar os dois caçadores e todo o seu equipamento em uma única viagem, inclusive seus troféus. Deu trabalho, mas finalmente colocaram tudo no avião e começaram a deslizar sobre o lago para decolar. No último momento, o avião levantou o voo, quase batendo nas árvores à beira do lago. Desesperado, o piloto lutava para alcançar altitude, mas não conseguia. Conforme havia previsto, não ultrapassaram a montanha. Rastejando para fora dos destroços, Kurt enxugou o sangue do rosto. Olhou à volta, meio tonto, e perguntou. Você tem alguma ideia de onde estamos? Roy estudou a paisagem, rapidamente, e então respondeu. Acho que estamos a cerca de 250 metros do lugar onde batemos no ano passado. A parte engraçada dessa história vem do fato de todos podermos nos identificar com ela. Assim como Roy e Kurt, tomamos as mesmas decisões malucas, repetidas vezes. Apenas para experimentar o mesmo resultado frustrante. Contudo, quando se trata de tentação, não é só desapontamento que experimentamos, mas também o pecado com as consequências correspondentes. Se não aprendemos com o passado, estamos destinados a repetir tudo novamente? Quando o apóstolo Paulo mencionou a peregrinação dos israelitas pela fé, insistiu conosco para aprendermos com os erros deles? Embora experimentassem uma manifestação especial da presença de Deus, mesmo assim sucumbiram à tentação. Eles desejavam coisas más? Adoraram falsos deuses? Participaram de imoralidade sexual e tentaram a Deus? Todas essas coisas sucederam a eles, como exemplos, como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que pudéssemos ler a respeito delas e delas aprender nestes últimos dias enquanto o mundo se aproxima do fim? 1 Coríntios 10, versículo 11 A grande mentira Embora as escrituras declarem explicitamente que não veio sobre vós tentação senão humana, 1 Coríntios 10, versículo 13 Satanás ainda tenta convencernos de que a nossa situação é única. Ele nos diz que nunca ninguém foi envolvido em uma situação igual à nossa. Não é uma coisa nova, mas é diferente. A pessoa que deseja justificar seus desejos pecadores apenas está ansiosa por crer que a sua situação é excepcional, especialmente se o diabo asperge seus argumentos com referências bíblicas como o fez com Eva no jardim e com Jesus no deserto. O discurso do tentador geralmente é assim. Você não é uma pessoa ruim. Não. Na verdade, quando comparado com a maioria das pessoas, você é excepcionalmente bom do ponto de vista moral. Em circunstâncias normais, você nunca pensaria em uma coisa dessas. Mas esta é uma situação comum. É natural que você se sinta mal. É perfeitamente compreensível. Além disso, seria bom lembrar que as escrituras estão cheias de narrativas de homens e mulheres piedosos que acharam necessário fazer coisas que normalmente nunca considerariam fazer. Por exemplo, Moisés disse aos filhos de Israel que tomassem emprestadas coisas dos seus senhores egípcios quando estavam preparando-se para fugir do Egito. Depois temos o caso de Raabe, a prostituta. Embora os mandamentos proíbam expressamente a desonestidade, ela recebeu ordens de mentir para o rei de Jericó em relação aos espias que entraram na cidade para observar a terra. Tudo isso prova que circunstâncias excepcionais exigem reações fora do comum. Naturalmente, as palavras dele vão adaptar-se à sua situação especial. Elas serão estruturadas com arte destinadas a pressionar todos os botões certos. Com frequência, as sugestões insidiosas do enganador parecem chegar a nós como pensamentos espontâneos. Se permitirmos que ele continue mais um pouquinho, a nossa imaginação é capaz de crescer e criar todo tipo de racionalização aceitável. Em outras ocasiões, ele nos fala por meio da música que ouvimos, dos livros que lemos ou dos filmes que assistimos. E que meios poderosos são esses, quando pensamos que estamos apenas nos divertindo. Relaxamos nossa guarda. Não percebemos o poder persuasivo que tais veículos têm sobre nosso pensamento e apetite. Contudo, suas sugestões mais persuasivas geralmente vêm dos lábios de outras pessoas. Um professor que admiramos ou um colega em quem confiamos. Um jovem que conheço foi desviado por seu patrão, um homem que ele admirava muito. Jay era crente, muito convicto da graça, nunca deixando de aproveitar uma oportunidade para falar sobre a liberdade dos filhos de Deus. Ele estava cheio do legalismo e zombava daquele tipo de cristão que fundamenta seu relacionamento com Cristo sobre uma longa lista de pode e não pode. Citando passagens bíblicas como Todas as coisas são puras para os puros, Tito capítulo 1, versículo 15. E todas as coisas me são lícitas, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Ele incentivou o seu jovem amigo a desfrutar de sua, abre aspas, liberdade, fecha aspas, em Cristo. Infelizmente, a liberdade cristã logo se transformou em licenciosidade para esse jovem. Dentro de pouco tempo, sua conversa ficou completa de imoralidades. Já não sentia mais necessidade de frequentar uma igreja regularmente ou praticar as disciplinas da leitura da Bíblia e da oração. Logo começou a experimentar drogas e álcool, chegando ao vício que combate até o dia de hoje. Como Radon Robinson destaca, quando Satanás nos tenta, ele não vem da forma de uma serpente enrolada. Ele não se aproxima com um leão que ruge. Ele não vem tocando uma sirene. Ele não vem abanando uma bandeira vermelha. Satanás simplesmente entra sorrateiramente em nossa vida. Quando ele surge, parece até um companheiro confortável. Não há nada nele que se possa temer. Isso vem depois da forma de remorso e arrependimento amargo. Racionalização Quando o inimigo convence uma pessoa de sua situação, de que sua situação é única e, portanto, uma exceção à regra, esse é apenas um passo pequeno para a racionalização. Com um pouco de ajuda do tentador, a pessoa logo está justificando seu comportamento imoral. Por exemplo, Jim Bakker, o fundador do PTL, convenceu-se de que seu encontro amoroso ilícito com Jessica Hahn não era de maneira nenhuma adultério. Era simplesmente uma tentativa de fazer sua esposa, Tami, Faya, ficar com ciúmes e restaurar seu interesse no casamento deles. Mais tarde, quando Jessica Hahn procurou o ministro, exigindo uma considerável quantia de dinheiro para calar a boca a respeito de seu encontro sexual, Richard Dortch, procurou abafar tudo. Como Bakker, convenceu-se de que sua atitude imprópria era justificável naquela circunstância. Estava agindo desonestamente apenas para salvar o ministério. Naturalmente, a história revelou toda a frustração dos envolvidos e as consequências resultantes. Felizmente, os dois homens compreenderam sua loucura e foram totalmente restaurados, mas pagaram. Um preço terrível. Desgraça pública e prisão, porque caíram como presas da mentira mais antiga do inimigo. O tentador adapta o processo de racionalização para cada indivíduo. Com base em nosso temperamento e trajetória de vida, Satanás cria um conjunto racional de argumentos que se encaixam em nossa situação. Para a esposa infeliz, a racionalização pode ser mais ou menos assim. Meu marido não me compreende. Ele nunca me dá atenção. Seu trabalho é mais importante do que eu. Ele só quer falar de trabalho. Então, ela conhece alguém que desperta o seu interesse. Alguém que lhe dá a atenção desejada e sua racionalização assume um novo aspecto. Agora, ela justifica seu relacionamento amigável. Somos apenas amigos, nada mais. Os sentimentos que dedico a este homem, nada tem a ver com meu marido ou meu casamento. Por que não desfrutar de sua companhia? Afinal, tenho me divertido tão pouco nos últimos anos. E nesse diálogo íntimo, ela encontra motivos bons e saudáveis. Ou motivos que parecem bons para desobedecer a Deus. Muitos homens têm se entregado ao trabalho, sacrificando a família e a fé. Sua racionalização é diferente da que faz a esposa infeliz. Mas não menos egoísta. Ele diz a si mesmo que é só por algum tempo. E que está fazendo isso por sua família. No seu modo de pensar, ele não está sendo egoísta. Apenas consciencioso está sendo responsável. Quando estiver estabelecido, ter muito dinheiro vai parar. Não vai mais trabalhar à noite nem nos finais de semana. Depois de atingir o seu alvo, terá tempo. Para as crianças, farão coisas juntos, frequentarão lugares juntos, como família. Infelizmente, quando ele estiver realizado, com certeza, será tarde demais. Tornou-se escravo do trabalho. Seus filhos cresceram e se foram. E talvez sua esposa também. Para o homem de meia idade, a racionalização, geralmente, envolve uma preocupação com o ego. Minha vida, minhas necessidades, meus desejos. O inimigo, geralmente, lhe diz. Você trabalhou muito a vida inteira. E o que recebeu? Pouco ou nada? Homens menos qualificados foram promovidos antes de você. Eles ocupam posições que você merece, recebendo as regalias que as acompanham. Sua família o vê apenas como a máquina de fazer dinheiro. Sua esposa quer uma roupa nova? Ela quer uma roupa nova? Você paga. As crianças precisam de aparelho ortodôntico? Você paga. Chegou a hora de irem para a faculdade? Você paga. A vida não é justa. Você merece mais do que isso? Por que não pensar um pouco em suas próprias necessidades? Quando o homem permite que esse tipo de pensamento se desenvolva livremente, expõe-se a todo tipo de tentação, vê a sua esposa com outros olhos, lá se foi a beleza juvenil com quem casou. E no lugar dela está uma matrona que já não o atrai mais. Fica ressentido. Ela roubou os meus melhores anos. Ela roubou os melhores anos de sua vida e pouco lhe deu em troca. Um sentimento de desespero toma conta dele. Ele sente que deve fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Se não tomar cuidado, terá um caso com a mulher mais jovem. Ou largará o emprego. Tudo porque se enganou pensando que a vida está passando por ele. Na verdade, se sucumbir à tentação, a vida o passará para trás. As escrituras são enfaticamente claras. Não existem circunstâncias atenuantes. Nenhuma situação excepcional que possa justificar sua desobediência pecadora. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Efésios 5, versículo 6, versículo 7. Enganado. Quando fiquei sabendo desse crime, me lembro de ter pensado Como um ministro pode fazer uma coisa dessas? Como? Senti-me tentado a concluir que ele era um uma aberração. Um impostor, um homem mal mascarado de ministro. Tal conclusão tornou mais fácil explicar sua desonestidade. Infelizmente, ela não se encaixa nos fatos. Provavelmente, ele era um homem sincero. Nem melhor nem pior do que nós. Em algum ponto do caminho encontrou um desvio errado. É possível que tudo lhe parecesse insignificante no momento. Talvez tivesse aumentado seu relatório de despesas ou falsificado sua declaração de renda. Ou talvez precisasse de dinheiro e tenha tomado emprestado dos fundos da igreja até o dia do pagamento. Pretendia devolver, mas não se sabe por que nunca o fez. Depois de algum tempo tornou-se mais fácil apenas fazer de conta que nunca havia acontecido. Se Satanás o tentasse a roubar 42 mil dólares de uma só vez, é provável que não tivesse sucumbido. Sem dúvida, ele se considerava um homem honesto. E não haveria como conciliar um roubo dessa magnitude com sua própria imagem. Portanto, Satanás o tentou com quantias insignificantes. 20 dólares aqui, 50 dólares ali. E com toda probabilidade, ele se convenceu de que era apenas um empréstimo. Certamente lhe devolveria. Os métodos mentirosos que Satanás usa para nos enredar vieram-me à mente outra vez quando fui almoçar com um amigo. Kate é o presidente de uma companhia com vendas anuais superiores a 20 milhões de dólares. Na hora do cafezinho, ele me contou de diversas compras feitas em uma conhecida loja de material para escritório. Quando chegou em casa, descobriu que faltava uma caneta Montblanc que havia comprado. Depois de procurar no carro, retornou à loja e explicou a situação. O vendedor insistiu que havia colocado a caneta no pacote e que não havia nada que pudesse fazer. Kate pediu então para falar com o gerente. Quando o gerente chegou, Kate repetiu sua explicação, acrescentando que sua companhia tinha uma conta com a loja de mais de 50 mil dólares por ano. Naturalmente, o gerente deu a Kate outra caneta Montblanc sem cobrar nada e desculpou-se enfaticamente por qualquer inconveniência que lhe pudesse ter causado. Algumas semanas depois, Kate estava fazendo uma limpeza geral no carro quando encontrou a caneta original sob um cantinho do carpete do banco da frente. Embora soubesse imediatamente que deveria devolver a caneta, sentiu-se tentado a ficar com ela. Ninguém faria diferente? Quem seria prejudicado? A perda de uma Montblanc não iria levar a bancarrota, a companhia de material para o escritório. Além disso, ele raciocinava, eles poderiam simplesmente ofertar-lhe a caneta, considerando o volume de compras que sua companhia fazia. Finalmente, o caráter prevaleceu e Kate devolveu a caneta para espanto do gerente. Uma coisa boa além disso. Foi que estava em jogo uma coisa maior do que a caneta. O inimigo estava planejando alguma coisa para a alma dele. Se ele pudesse fazer Kate comprometer-se a sua integridade ali, talvez pudesse tentá-lo com outra, com alguma coisa um pouco mais séria na próxima vez. Quem sabe fosse algo tão trivial como o que deu início ao processo de queda do ministro mencionado, pelo caminho do crime que o levou à prisão. Estou certo, é bom dizer, de que ele não planejava roubar a sua igreja. Afinal, se um homem planeja apropriar-se, apropriar-se indevidamente de fundos, há uma porção de lugares mais lucrativos do que uma igreja do interior. Sem dúvida, houve um momento em que ele se comprometeu com algo aparentemente insignificante. Em algum ponto, ao longo do caminho, ele abriu seu coração ao inimigo e, antes de perceber, ele já havia tomado conta dele. Este já havia tomado conta dele. Quando foi demitido, ele disse à congregação, Verdade ou consequências A única defesa do crente contra as mentiras do enganador é a verdade da palavra de Deus. Nada mais vai sustentá-lo na hora da tentação. Nenhum raciocínio, nem lógica, nem mesmo a consciência. Esses recursos simplesmente não são adversários para o maligno. Até Jesus, quando lutou contra o tentador, não se defendeu com nada além da palavra. Três vezes o inimigo tentou enganá-lo e três vezes ele disse, Está escrito. Mateus 4, versículo 4, versículo 7, versículo 10 Se Jesus apoiou-se, na verdade, da palavra de Deus, Será que nós nos atreveríamos a agir de maneira diferente? Consciência é uma coisa boa e todo crente sincero conhece o seu valor. Mesmo assim, nossa consciência não é páreo para o inimigo. Quando se trata de discernir o certo do errado, não podemos confiar em nossa consciência como autoridade final. Ela é subjetiva demais e facilmente influenciada por nossos pensamentos e sentimentos. Há alguns anos um homem procurou o meu conselho. Pastor, ele disse, conheci uma mulher e creio que Deus deseja que me case com ela. Embora ela seja bem mais jovem do que eu, temos muitas coisas em comum, inclusive a fé. Parecia que ele queria dizer alguma coisa a mais, mas sua voz falhava. Querendo deixá-lo mais à vontade, fiz algumas perguntas a respeito do relacionamento deles. Como se conheceram? Ela também achava que era vontade de Deus que se casassem? Já havia marcado a data do casamento? Conversamos por mais alguns minutos e, embora parecesse que ele tinha tudo muito bem planejado, percebia que havia alguma coisa que o perturbava. Algo que ele não me havia contado. Finalmente, quando nos preparávamos para nos despedir, ele deixou cair a bomba. Há um único problema, ele disse. Ela ainda está casada. Sem hesitação, abri minha Bíblia e li o texto de Êxodo 20, versículo 17. Ele começou a protestar, mas levantei a mão e pedi que não dissesse nada até que lêssemos algumas outras passagens das escrituras. Passando-lhe a minha Bíblia, pedi que lesse o versículo 14. Ele olhou para o versículo e quis devolver-me a Bíblia. Leia em voz alta, por favor. Leia em voz alta, por favor. Leia em voz alta, por favor. Relutantemente, ele leu. Tomarás alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim é o que dorme com a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Então, lhe pedi que lesse o versículo 32. Pegando outra Bíblia na minha mesa, abri no Novo Testamento e li em Efésios 5, do versículo 3, versículo 5 até o 7. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. A causa principal de vários fracassos espirituais é a desobediência nas pequenas coisas. Olhando-o nos olhos, perguntei. Você compreende o significado desses versículos? Ele ignorou minha pergunta e disse Mas temos orado a respeito disso e ambos sentimos Sentimos que a vontade de Deus Reprimindo minha crescente impaciência, tentei raciocinar com ele Ajude-me a compreender como você acha possível ser a vontade de Deus quando as escrituras proíbem explicitamente Não entenda as escrituras do jeito que você entende Ele disse Mas tenho certeza De que deve haver alguma explicação, alguma coisa que você está interpretando mal Você está me dizendo Que crê, que Deus quer, que você se case com a mulher de outro homem Direta transgressão de sua palavra Tudo o que sei é que nós nos amamos Isso não pode ser errado Ela nunca deveria ter se casado com o marido dela em primeiro lugar Foi um erro Não fui a vontade do Senhor Ela agora sabe disso Percebi que não adiantava discutir com ele E procurei encerrar nossa conversa Não posso impedi-lo de fazer o que já resolveu fazer Mas insisto para que considere cuidadosamente seus atos À luz da palavra de Deus Na esperança de me apaziguar, ele respondeu Prometo que vou orar a respeito disso Quando ele estava saindo, eu disse Ada Brutosa Diz que nunca devemos buscar orientação a respeito do que Deus já proibiu Nesses casos, não é de orientação que precisamos Mas de obediência Gostaria de poder dizer que a razão prevaleceu Mas não posso Depois dessa visita ao meu escritório Nenhum dos dois continuou frequentando nossa igreja Algumas semanas depois lia acerca do divórcio dela Logo depois eles se casaram Eu me entristeci com eles Como qualquer pastor se entristeceria Mas não fiquei admirado com a opção pelo pecado Porque Você deve estar imaginando Algumas pessoas sempre Vencem a tentação Encontra o outro Sucumbem repetidamente Sem dúvidas Existem diversos motivos Mas no alto da lista Está a disciplina espiritual A pessoa que quer viver uma vida de vitória Não anda relaxadamente Esperando um milagre No momento da crise Antes ela pratica A disciplina espiritual Do seu Senhor todos os dias Para estar equipada A lidar com a tentação De uma posição De força espiritual Não de fraqueza A disciplina espiritual A que me refiro Inclui Sem limitar-se A esses itens Uma vida de oração Consistente Leitura diária E essa manifesta do Espírito Na vida da pessoa Que a conforma A imagem do seu Senhor E lhe dá poder Para vencer a tentação Dallas Willard Em sua obra clássica A oração A oração Uma vida simples e sacrificial E servir aos outros Embora seja difícil Enfatizar uma disciplina Mais que as outras Creio que a questão Da obediência É de máxima importância A causa principal De vários fracassos espirituais É a desobediência Nas pequenas coisas Embora possa parecer Pouco significativa No momento Cada desobediência Por menor que seja É como uma fissura No muro da alma Da pessoa Através de cada Pequena achadura O ácido do mal Se infiltra E começa a corroer Os fundamentos Do seu caráter espiritual Durante determinado Período de tempo Sua vontade espiritual Fica comprometida De modo que Quando surge Uma crise de tentação Ela simplesmente Não tem vontade De resistir Para o indivíduo Que não tem discernimento Pode parecer Que ele foi Derrubado Por aquela crise final Mas na realidade Foi a raiz seca Da desobediência Que o fez Da mesma forma Cada ato De obediência Por menor que seja Reforça Os fundamentos Do caráter espiritual Da pessoa Dia após dia Ela é fortalecida Com poder Pelo seu espírito No homem interior Efésios 3 16 Quando a tentação Potencialmente Irresistível Surge Ela está Preparada Por ter sido Obediente Diante das tentações Aparentemente Insignificantes E agora É capaz De obedecer No momento Da crise Dallas Willard Conclui Com sabedoria Uma atuação Vitoriosa No momento Da crise Repousa Em larga Medida E essencialmente Sobre as profundezas De um ego Sábia E rigorosamente Preparado Na totalidade Do seu ser Mente e corpo E a obediência É estado Âmago Dessa Preparação Questões Para aprofundamento Do capítulo Refletindo nele O folclore Americano Com sua ênfase Sobre Individualismo Robusto Transforma Em heróis Indivíduos Que teimosamente Desafiam Normas De grupos Na busca Da liberdade E do sucesso Individual Como essa Expectativa Cultural Torna difícil Para os Cristãos Aceitarem A ordem De obedecer A Deus É uma Pergunta Que Deve ser Feita A todo Cristão A tendência Do mundo De dizer Seja original Quem é diferente Alcança lugares Diferentes Não seja Como a maioria Faça aquilo Que ninguém fez E você terá Resultados Extraordinários Como essa Mentalidade Atrapalha as pessoas Aceitarem A vontade De Deus E ser Obedientes A Deus Faça essa Pergunta A você Dois Pense em Ou descreva Um incidente De sua vida Em que você Experimentou Sentimentos Atos de resistência Coloque em detalhes Algum momento Algum momento Algum momento na sua vida Que você Disse aquela famosa frase Que a maioria dos adolescentes E jovens já disseram Ninguém manda em mim A vida é minha Eu faço o que eu quiser Ninguém vai me dizer O que eu devo fazer Alguns são tão ousados Chegam até a dizer Que nem meu pai Minha mãe O pastor Ou a bíblia Vai mandar em mim Então lembre desse momento E descreva isso Que atos E responda depois Que atos Disciplina De Jesus Fornece um exemplo Para você seguir E poder vencer Esta tendência natural De resistir A autoridade Cite nos evangelhos Mateus Marcos Lucas e João Citando o exemplo De Jesus Como você deveria agir Se você não quiser Colocar nos comentários Tudo bem Três Que coisinhas Você tem permitido Entrar sorrateiramente Em sua vida Identifique os caminhos Pelos quais você Racionalizou Suas atitudes Então Coloque os pecadinhos Os pequenos Mentira Cobiça Inveja Ódio Ingratidão Seja qual for Coloque num papel Confesse eles a Deus E depois Explique Como você chegou A aceitar Esse pecado Como você Racionalizou Como você Foi trabalhando Pensando Não com a mente De Cristo Mas Deixando a sua Velha natureza Adâmica Falar Como Disse Lutero Não me lembro Em qual livro Também não me lembro Se foi ele Que disse isso Quando eu pensei Que o velho Adão Havia sido morto Nas águas Do batismo Eu Fiquei impressionado Porque eu descobri Que o miserável Sabia nadar Até a todos Um maravilhoso Final de dia Tchau 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 Tchau